Esse é o Ultraformer. Ele consegue atuar tanto no combate da flacidez facial ou corporal e também ajudar a tratar a gordura localizada e a celulite. Seja para o rosto ou para o corpo, essa tecnologia com certeza vai contribuir e muito para esculpir os corpos agora no verão. Este aparelho consegue tratar até aquelas pequenas áreas que antes a gente só conseguia resultados com procedimentos cirúrgicos. Sabe a pálpebra móvel e essa região aqui da pálpebra inferior? Seja com ruguinhas ou com aquelas bolsas de gordura, nós aqui da Fisofora temos uma ponteira específica para cuidar dessa região. Além disso, sabe aquela regiãozinha da papada, aquela gordurinha que fica acumulada aqui na lateral do nosso rosto, que a gente não sabe mais o que fazer? Não sabia, porque agora, com outra forma, associada aos nossos outros procedimentos, é possível eliminar essa gordura dessa área e também combater a flacidez. É como se você fizesse tudo ao mesmo tempo. Você elimina a gordura e vai grudando a pele nessa região, refazendo o verbo rosto. Dá tchau de uma vez por todas. Aquele balanço que você tem no braço, sim, a gente consegue através dessa tecnologia. Esse ultrassom microfocado vai coagular os sistemas MAS e a derne. Quando a gente faz isso, é como se você pegasse um bife e colocasse uma chapa quente. Ele retrai, combatendo assim a flacidez do músculo e da pele, tudo junto. Olha só, se você tem aquele umbigo triste, também você pode fazer essa tecnologia que vai ajudar a combater essa tristeza do umbigo. Interno de coxa, que são regiões bem desafiadoras para os tratamentos estéticos. Aquela gordura localizada, bem localizadinha naquela região da bananinha, também é possível eliminá-la. E é possível dar aquele up no bumbum através dessa tecnologia. Então, gente, não tem tempo mesmo a perder as mãos, o colo, as mãos, abdômen, aquela regiãozinha que tanto nos incomoda aqui na região das costas, aquela gordurinha concentrada na região dos axilos, braços, pernas, glúteos, osso, tem sim tratamento. Padrão ouro para te ajudar a ficar sempre em paz com a sua melhor forma.